Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Saímos bastante, trabalhamos muito, os meninos estão focados, e assim hoje a gente vai tocar o que a gente trabalhou, nada mais nada menos, e uma coisa eu posso dizer, vai ser muito sério, obrigado Léo! Presidente, Gilson Soares, Regente, Saulo Guilherme e Henrique Franco, Dirigente-Geral, Rodrigo Isael, Contico, coreógrafos, Márcio Fidelis, Gilmão Silva, Irenson Santos, Mó, Wellington José, Balizadores, Neto Cavalho e Giovana Fernandes, Coordenação Geral, Gil Cimar Marques, Grupo de Atônio Marinho, Cristiane Valdeir, Valdeir Ilza, Valdeir Ilza, Repertório variado, tricampeã baiana, 4 vistas campeonatos, e diversos eventos que disputou ao longo dos seus 24 anos! curveущiosa! Zic illustrator... Ui, Bring it marathoners! Atenção! Banda. Qual a banda, регuhan's record? Qual a banda, Rangベla. Qual a banda, Xerve. Para tocar! Preparar! Para tocar! 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 Para! Para tocar! 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 para o público! para tocar! para tocar! para tocar! para tocar! para!